Dois acidentes foram registrados na noite dessa quinta-feira aqui no bairro Castelo Branco. O primeiro ocorreu exatamente aqui neste cruzamento da Rua Bela Vista com a Rua do Fio. Um automóvel se chocou com uma motocicleta e o condutor da moto teve ferimentos em uma das pernas, foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para a unidade de pronto atendimento de Caxias. O segundo acidente ocorreu também aqui na Rua do Fio, já aqui nessa descida, um idoso que vinha trafegando com uma bicicleta, ele foi atropelado por uma motocicleta. O senhor é identificado como Francisco Machado Siqueira, morador aqui mesmo do bairro Castelo Branco. Inclusive os vizinhos, os populares com quem a gente conversou, falaram exatamente que ele mora sozinho, não tem parentes próximos, inclusive ele foi levado pela equipe do SAMU para a unidade de pronto atendimento sem nenhuma companhia e outras informações você acompanha em nossa programação e também no portal da guanare.com.br.